Yeah! Yeah! Eu me negue também Nasci num berço dourado Queimino Coixão macio Hoje eu morro no relém Nesse mundo de chão frio A justiça examinando Meu bem o esforço de pedrução Encontrou uma mojila Dentro dela um vincente Um pescreio que dizia Já teve e hoje não tem Camaradinho Aruande Yeah! Aruande Camarão E Aruande Yeah! Aruande Camarão Aruande Camarão Aruande Camarão Aruande Camarão Aruande Camarão Aruande Camarão